Mensagem do dia. A benção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Provérbios, capítulo 10, versículo 22 a 24. Lea hoje o capítulo 10 de Provérbios. Música